Já estamos aqui na linha com o Jamil. Boa tarde pra você, Jamil. Me ouve bem? Adriana, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jamil. Oi, Jamil. Hoje o nosso assunto são números que não se sustentam por muito tempo, né? As previsões mais, que parecem as mais dramáticas, as piores previsões dos números de atingidos pela guerra, eles rapidamente ficam vencidos e a gente descobre que a realidade é ainda pior, né? É isso mesmo, Adriana. E olha, os números eram aqueles pra gente colocar aqui num contexto. Logo no início da guerra, na Ucrânia, a ONU fez cenários. E é normal, ela precisa fazer cenários justamente pra poder atender as vítimas, pra poder se planejar e buscar dinheiro. Porque esse dinheiro, basicamente, essa crise não existia há um mês. Portanto, a ONU não tinha nenhum tipo de previsão de atender refugiados ucranianos. Isso não existia sequer no cenário. E quando começa a guerra, a ONU apresenta, Adriana, um pior cenário possível. E o pior cenário possível era de um fluxo de refugiados que chegaria a 4 milhões de pessoas. E aí, a ONU deixando muito claro que isso só aconteceria se a guerra continuasse, se de fato a situação fosse dramática. Mas olha só, nós estamos, basicamente, há 27 dias do início da guerra e já estamos com 3 milhões e 500 mil refugiados. Ou seja, nos próximos dias, na verdade, na próxima semana, se o fluxo continuar, a Ucrânia terá somado já os 4 milhões de refugiados, que a ONU previa ser o pior cenário possível. A ONU mesmo, hoje, aqui dizendo de uma forma muito clara, Adriana, que já está, obviamente, reavaliando o quanto será necessário em termos de dinheiro, em termos de remédios, em termos de assistência, porque esse número, a previsão que era a pior possível, vai ser superada. Isso não é um número completo. Esse é o número das pessoas que, na verdade, são as pessoas que saíram do país. Quem fica, fica ainda numa situação ainda mais miserável, porque quem sai são aqueles que têm recursos, aqueles que conseguem pagar, basicamente, para sair. E a ONU estima que, dentro da Ucrânia, são mais 6 milhões e 500 mil ucranianos que foram obrigados a sair em fuga, a sair das suas cidades, mas não conseguiram sair do país. Então, vamos somar aqui, colocando os refugiados, os deslocados internos, nós estamos falando de uma crise que já supera a marca dos 10 milhões de ucranianos. 10 milhões de ucranianos que, menos de um mês, tiveram de sair, basicamente, das suas casas. Isso é um quarto da população e, como a gente disse desde o começo, muito pior do que se imaginava no início da crise. E, Jamil, no campo das tentativas de negociações que avançam muito pouco, num ritmo muito mais lento do que os ataques e a guerra, hoje o presidente falou de Miserlensky, ele discursando para o parlamento italiano, pediu intermediação do Vaticano numa tentativa de negociação e chegou a dizer que abriria mão das questões, aceitaria as questões, discutia as questões territoriais ligadas à Crimeia e às províncias separatistas do leste, Donetsk e Luhansk, desde que haja um encontro diretamente entre os dois presidentes, dele com Putin. Mas não há no cenário ainda nenhuma sinalização de que esse encontro seria para breve. O avanço diplomático é muito lento, perto de todos esses números que você traz para a gente todos os dias. É, é muito lento. Eles estão acontecendo, de fato. Os contatos diplomáticos, eles continuam num nível bastante reservado nos bastidores, mas eles não conseguem avançar o suficiente para justificar um encontro entre ministros, um encontro entre presidentes. Para a gente só entender aqui o protocolo, presidentes não se encontram para ver um encontro ser fracassado. É muito difícil isso acontecer. Portanto, um encontro presidencial acontece quando, de fato, já houve uma preparação muito detalhada daqueles escalões mais baixos que, claro, vão tentar aproximar as posições entre os países. Portanto, uma reunião entre Zelensky e Putin, neste momento, não está sendo absolutamente prevista. Agora, também há amanhã, claro, a chegada de Joe Biden aqui à Europa, numa tentativa muito clara de mostrar união entre Estados Unidos e Europa em torno dessa questão. Mas o mundo não está, de fato, completamente unido sobre como lidar com essa guerra. Todos condenam, todos dizem que, de fato, a Rússia violou a integridade territorial da Ucrânia, que isso não pode acontecer, mas a resposta é diferente dependendo de quem você diz. Então, sim, se o Ocidente, ou pelo menos as potências ocidentais, estão unidas nessa tentativa de cerco em relação à Rússia, o mesmo não está sendo feito por China, Índia e outros países, principalmente da Ásia. Portanto, uma comunidade internacional que condena a guerra, mas não dá uma resposta unificada à agressão russa. Isso, inclusive, envolve o Brasil, Adriana. Afinal de contas, o Brasil, na semana passada, já se absteve pela primeira vez numa resolução que condenava a Rússia. Isso, uma resolução na Unesco. E amanhã, uma outra votação, agora na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, também sobre uma resolução que condenará a Rússia. O Brasil sinalizando, mais uma vez, que não vai votar a favor da resolução. Vai se abster, justamente porque não acredita que esse cerco diplomático em relação à Rússia vá resultar em algum tipo de resultado. Ou seja, comunidade internacional também dividida, comunidade internacional também não está coesa em relação à resposta contra a Rússia. É isso, Jamil. Você lembrou bem, tem a viagem do Joe Biden, que inclusive a Casa Branca confirmou que ele deve visitar, passar em visita às tropas da OTAN. E a gente certamente vai acompanhar com você aqui ao longo da semana os reflexos, enfim, o que vai acontecer nesse encontro dos líderes da OTAN, da Aliança Militar do Ocidente. Obrigada demais, viu, Jamil. Boa tarde para você.